Obrigado Sempre no último segundo Me mostra pra que caminho devo ir Quero andar de olhos fechados Ser guiado pela tua voz Pela tua voz Nos momentos de dor Você será o meu alívio Nas indecisões Você será a escolha mais certa Os que confiam no Senhor São todos montes Que não se aparam Maravilhoso Jesus Incomparável amor És santo És justo És fiel Maravilhoso Jesus Teu sangue me lavou Sou santo Sou justo És fiel Quero andar de olhos fechados Ser guiado Pela tua voz Pela tua voz Os que confiam no Senhor São poucos montes Que não se aparam Que não se aparam Me lavou Sou santo Sou santo Sou justo És fiel És fiel És fiel És fiel É Amém.